Cinema 2002, o espetáculo vai começar. Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura e muita emoção para quem tem paixão pelo cinema. Você vai curtir Roberto Benigni, no premiado A Vida é Bela. Julia Roberts é Erin Brokovich, uma mulher de talento. Destinos cruzados com Harrison Ford, John Travolta e Madeline Stowe em A Filha do General. Antônio Fagundes e Amy Irvin, num filme de Bruno Barreto, Bossa Nova, de Pedro Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe. Jodie Foster, Ana e o Rei, Sandra Bullock e Ben Affleck se entregando às forças do destino. A bela Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado, filme vencedor de sete Oscars. Eu amo cinema, eu adoro. Eu tô louca pra ver aquele filme daquele ator, aquele astronauta, aquele menino, aquele Steve em Marte. É Steve Martin, Ofélia, que vem aprontando pra valer com Eddie Murphy em Os Picaretas. Tem o Homem Bicentenário com Robin Williams, Woody Harrison em Eddie TV e Eddie Murphy ainda agita todas até que a fuga os separe. E prenda a respiração porque vem por aí Pânico 2. O Colecionador de Ossos com Denzel Washington e Angelina Jolie. A Casa Amaldiçoada com Lea Nissan e Catherine Zitta Jones. Caramba, tem muitas histórias pra garotada, que nem a Dona Benta conhece. Tem o pequeno Stuart Little, o Trapalhão e a Luz Azul. As novas aventuras de Riquinho. Muita música e animação com Xuxa Requebra. E ainda, o Príncipe do Egito e o incrível Formiguinhas. Quando o assunto é ação, essa rapaziada, sua camisa pra valer. Vai rolar Jean-Claude Van Damme em Soldado Universal. O Retorno, a Fortaleza 2 com Christopher Lambert, Bruce Willis, Benzel Washington, Nova Iorque sitiada. Dominique Jones em risco duplo. E o bicho vai pegar de Steven Spielberg o Mundo Perdido, Jurassic Park. Sean Connery, Catherine Zitta Jones, Armadilha, Brad Pitt, Edward Norton. No polêmico, Clube da Luta. E pra começar, tem Brandon Fraser encarando uma aventura de ameviar a múmia. A gente se vê no Cinema 2002. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.